Olá, eu sou a Ramona, tenho 20 anos, sou de nacionalidade rumena e vivo cá em Portugal há 4 anos. Concluí o curso técnico de turismo, tenho um book fotográfico, participei em alguns castings, gostava que os chamassem para fotografia, catálogos, etc. Sou uma pessoa divertida, responsável, empenhada, gosto de me divertir, estar com os meus amigos, uma das coisas mais importantes da minha vida é a minha família. Contem comigo para castings, estou super disponível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.